a sua meta tem que ser enviar pelo menos 30 cartas no mínimo 30 entre 30 a 50 é um bom número de 30 a 50 cartas que você vai mandar eu escrevi pra você o que você vai escrever nessa carta é só você copiar e colar você só troca o nome lá, troca o nome do programa você vai colocar o nome do seu programa e vai falar, a carta transformacional é basicamente o seguinte você vai mandar pra 30 a 50 pessoas falando assim, olha eu tô construindo meu currículo na área de hipnose transformacional tô construindo meu currículo como hipnoterapeuta transformacional e eu queria saber de você três qualidades que você acredita que eu tenha, que podem me ajudar a ser um terapeuta nessa profissão nessa empreitada minha como hipnoterapeuta transformacional você vai pedir indicação de três qualidades suas entre 30 a 50 pessoas eu escrevi a carta transformacional o que que vocês vão fazer você vai mandar isso pra 30 a 50 pessoas e dessas 30 a 50 pessoas elas vão dizer pra você três qualidades que você tem é só você copiar o que eu escrevi lá na carta três qualidades que você tem que vão te ajudar a ser um melhor terapeuta hipnoterapeuta aí o que que você vai fazer não é todo mundo que vai responder por isso que você tem que mandar entre 30 a 50 e vamos supor que 20 pessoas respondem um exemplo você mandou pra 50 e 20 respondeu o que que vai acontecer das 20 que te respondeu a carta e não manda lista de transmissão tem que ser um a um não pode ser lista de transmissão das 20 que te te respondeu a carta falou as três qualidades cara você vai se surpreender com quantas qualidades que você tem que as pessoas veem em você isso já é muito bom agora segundo você vai oferecer um presente pra elas que é uma sessão uma sessão eu chamo de sessão estratégica ou entrevista inicial você vai oferecer uma sessão de presente pra essa galera que te deu as qualidades e cara se você não quiser dar você pode oferecer por 50% de desconto se você quiser dar de presente a primeira olha que legal isso vamos supor que 20 responderam das 50 que você mandou você ofereceu de presente uma sessão pra 20 não é todo mundo que vai aceitar ou vai aparecer na sessão então vamos supor que 10 aceitem o presente 10 aceitou o presente ou as outras 10 não quis aí dessas 10 que aceitou só 7 apareceu na sessão das 10 teve 3 que marcou a sessão pra você que nem apareceu só que das 7 que apareceram vamos supor que duas delas fecharam o acompanhamento com você de 6 encontros o que que acontece essas duas que fecharam o acompanhamento se ela pagou ali 1.500 eu tô te ajudando a colocar 3.000 reais no seu bolso agora você vai mandar a carta transformacional pedindo 3 qualidades que você tem que vai te ajudar a trabalhar como terapeuta pra 50 pessoas România onde eu vou arrumar essas 50 pessoas vai no seu facebook manda pra 10 vai no seu whatsapp manda pra 20 vai no seu instagram manda pra mais 10 sabe você consegue achar 50 pessoas que podem te dar 3 qualidades que você tem que vai te ajudar nessa profissão como terapeuta e aí o que que você vai fazer dessas 50 você vai dar um presente pra aquelas que responderam toda a galera que respondeu pra você você vai dar o presente da sessão que é a sessão experimental entrevista inicial ou se você quiser cobrar aí você dá 50% de desconto na sessão inicial pra essa galera que te ajudou com isso ou e aí dessa galera que te ajudou você marca com elas dessa galera que apareceu na sessão você fecha com algumas vamos supor que de duas fecharam duas dá 3.000 reais se for 1.500 cada processo isso sozinho paga mais do que a anuidade do movimento transformacional essas são algumas das estratégias e aí gostou do vídeo? toda quarta-feira 2 horas da tarde eu disponibilizo técnicas ferramentas conceitos transformacionais de forma gratuita pelo meu canal do youtube as 2 horas da tarde em algum lugar dessa tela tem um botão pra você poder fazer a inscrição tchau 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 Obrigado.